O que é a decisão da Rede Bandeirante? O torcedor que nos acompanha, que nos enche de carinho, de amor, muito obrigado pela sua audiência. Cada vez mais a gente quer trabalhar para você. Está aí o time do Palmeiras. O Cuca, ali atrás do Toninho. Na quarta zaga, o Dinho. São os momentos iniciais da partida no estádio Cícero Palmeiras, 32 graus a temperatura. E acho que vai ficar mais quente ainda. Você vê que o São Paulo está todo ali esperando o Palmeiras, né? Dá para o Ivaí. Adia o São. Vai chegar o Giancarlo. A sobra favorece a lateral esquerda do São Paulo. Foi de mal clube, que é exatamente o Ronaldo Luiz. Que depois de toque, ficou com o apelido de Salvador da Pátria. É, aquele lance no finalzinho do primeiro tempo, todo mundo sabe que foi importante para o São Paulo. Ronaldo. Que, aliás, fez uma grande partida lá em toque também. E a falta cometida pelo César Sampaio marcou o árbitro José Aparecido de Oliveira. E não foi nada, Luciano. Tocou apenas com o peito para empurrar a bola para a frente do César Sampaio. Giancarlo. Evaí. Giancarlo. Evaí. Boa abertura na direita para Mazinho. Zinho. Fez uma chegada do Dida. Lá para a grande área. Desvio da zaga do São Paulo. Adilson. Colocou para fora escanteio para o time do Morumbi. Apesar dele ter cedido escanteio, foi até bom para o Adilson desviar essa bola. Porque atrás dele, pulava com chance de cabecear melhor para o gol do jogador Evair. 20 minutos, 34 segundos. Está aí, 0 a 0. Olha só, na rede, pelo lado de fora. O posicionamento do César Sampaio dava pouco ângulo para a cabeçada. E foi isso que aconteceu. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. 0 a 0. Bola atrasada para Edinho Baiano. César Sampaio. Zinho. Para você ter uma ideia, o São Paulo está todo aqui atrás, hein? Até o Toninhos, ali na central do Palmeiras, está na língua de Vídeo Gramado. Demorou, demorou pouca. Falta, falta, falta. Vai sair cartão amarelo, vai? Vai sim. Vai sair para o Jean Carlos e olha aqui. O técnico do São Paulo, o Tele, cujo contrato termina hoje. Hoje é o último dia do contrato do Tele. Ele não está satisfeito com o que o São Paulo está jogando, não. Inclusive, chamou o Cafu agora e falou, olha, vocês vão ficar mais perto um do outro porque vocês estão muito distantes um do outro. Então, fica difícil para o jogador que está com a bola e não tem ninguém para tocar. Jorei, você disse lógico? Por que, Jorei? Você pensou lógico? Vamos ver esse ataque do São Paulo. Olha o Miller. Ficou de frente para o lance e pintou, pintou. Gol! Miller! Não pode vacilar com ele. Não pode vacilar com o jogador que nasceu. Com a identificação do gol. Balinho, Balinha, Ronaldo Luiz, obriga a chegada de Jean Carlos. Você vê que o time toca a bola com uma facilidade espantosa. Pintado para a Raí, ganhou dos dois, pintou o segundo, defendeu o César! O lance maravilhoso, maravilhoso do Raí, Tata! Não é à toa que é um dos maiores jogadores do mundo e vai para o futebol europeu no meio dos dois com raça e categoria. Diga-se em passagem, se o César não sai, ele fazia o segundo gol. O banco do São Paulo chegou a levantar para comemorar o gol, Luciano. Atrás do gol, essa câmera mostra como o César teve o reflexo. Vem, Vinho, Vitor, no mano a mano, é, tá certo. Virou o César Sampaio, Dida, um para o São Paulo, zero Palmeiras, em Bahia. Fez a vez o Jean Carlos. É, na direita, finalmente se apresentou. Saiu o cruzamento, é bom, na boca do gol, em Bahia, tocou, Zé! Zé! Espetacular, Zé! Quase, quase o São Paulo toma o gol com o Evair cabeçando, ele ali. E a defesa foi tão difícil, para você ter uma ideia, até que o telespectador da Rede Bandeirantes, que o Zé se machucou. O Zé teve que ir tão alto, esticar tanto o corpo, porque a cabeçada foi perfeita do Evair. O Evair cabeceou do jeito que a gente fala, com o olho aberto, sabendo o que estava fazendo. E a defesa realmente foi sensacional, e foi tão difícil que o Zé ainda não se recuperou. É, mas ele caiu na repetição, dá para ver que ele bateu a cabeça na base da trave ali. Ó, você vê? Ó lá. Olha o espaço para o Palinha. Aí, Palinha, pintou o segundo, pintou o segundo, o César! Espetacular, o César! Está contundindo o César na mão, hein? Olha o cruzamento na boca do gol. Está contundindo o César. É, e é praça esquerdo, Luciano. Sair da rojada, se ele não sai no pé do jogador do São Paulo, era 2x0, hein? Ó, César! Rai, recebe a falta, recebe a falta, Rai. Vamos abrir o ano com o Neguinho da Beja Flor. Vamos abrir o ano com o Fagner, Raimundo Fagner. Vamos acreditar que 93 vai ser um grande ano para nós todos, né? Vamos, vamos acreditar. Sobrança para a equipe do São Paulo. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Pelo menos o estado de espírito que nós temos é esse, né? Agora, que o futebol brasileiro vira a página para 93, bem, isso é indiscutível. Os alemães estão preocupados até agora com o futebol brasileiro. Tomara de 3, campeão do mundo. Florinho. Masinho, Masinho, tem espaço, tem espaço, tem que acreditar também. Cruzamento para a grande área, vai ir, almoçou. Foi com a mão, foi com a mão, foi com a mão. Masinho, ainda no aquecimento, o Carlinhos, o Carlinhos vai entrar já já. Boa cobrança, virou e gol. E em cima da linha de gol, em cima da linha de gol, Ronaldo Luiz outra vez, Zé. Eu vou te contar, eu só quero ver no replay se foi ele mesmo, Tatá, foi, né? Olha, Luciano, eles estão se acostumando a fazer esse tipo de jogada. É um negócio impressionante a sorte também, né? Que o São Paulo tem, é uma coisa absurda. Exatamente, os replays estão mostrando que o Ronaldo Luiz estava em cima da linha de gol. Com a perna esquerda fora da linha de gol. A perna direita dentro da linha de gol, mas ele rebateu com a perna esquerda. E o Ronaldo Luiz, não só em Tóquio, salvou São Paulo. Como agora não deixou o Palmeiras fazer o primeiro, olha o Maurílio. Trazendo a boca do gol, cruzamento, olha o gol. É demais, Zé. Espetacular, Zé. E o gol não sai, o Palmeiras pressiona no Morumbi. Tá ficando maduro, 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 gol, Alves Verde. Lançamento, dois da bola. Momentos difíceis, passa o São Paulo. Marzinho. E acaba colocando mal pela linha de lado. Vamos ver, vamos ver. 1 a 0 para o São Paulo. É Ronaldo Luiz do lado de cá. É. Bateu. César largou. A bola vai entrar. Entrou. Gol do título. Gol do São Paulo. Quando largou o Toninho, o Cerezo tocou. O Dida tirou de dentro do gol. Tirou de dentro do gol. A câmera é clara. Olha o replay. Veja no replay. César largou. Toninho tocou. A bola foi, 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 foi e entrou. Entrou claramente. 2 para o São Paulo. 0 para o Boleiras. É claro, é claro, é claro que entrou. Eu não tenho nenhuma dúvida, Luciano. Eu estou acompanhando o lance bem de perto. Não tenho nenhuma dúvida. Quando o Dida fez a puxeta da bola, ele estava bem dentro do gol. Não estava dentro do gol, não. Ele estava bem dentro do gol. O gol foi, o gol do Toninho Cerezo foi claro para mim. Claro, nítido, sem nenhuma dúvida. O gol do Toninho Cerezo foi claro para mim. O gol foi, o gol do Toninho Cerezo foi claro para mim. O gol foi, 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 o gol foi. Olha o Evair, olha o Palmeiras chegando cara a cara. Na trave, na trave Evair. Gol do Palmeiras. Zinho aos 45 minutos do Morumbi. Depois da bola ter chocado na trave, Zinho faz o gol para a equipe do Palmeiras. Um gol aos 45 minutos. Dois para o São Paulo e para o Palmeiras. É, e um gol que não resolve mais absolutamente nada, não sei o que o tempo é esgotado. Terceiro gol do Zinho no Palmeiras. E o segundo nas finais, né? Fez no primeiro jogo e fez agora. Vai terminar. José Aparecido vai apitar o São Paulo Putebol Clube. Pode ir e comemora esse título São Paulo quando começa a chover o Morumbi. Talvez último ataque. Boa bola. Ronaldo Luiz cruzou a bola, passa por toda a extensão. Sai do outro lado. Chave forte. O treinador Tele Santana fica rodeado, ladeado pelos repórteres de rádio, televisão, jornal. O São Paulo Putebol Clube ganha do Palmeiras por 2 a 1. O gol do Palmeiras foi marcado aos 45 minutos desse segundo tempo. Olha o Diza. Vai tentar chegar a melhoria, vai ir. Adiou, Paulo. A bola começa sem o que favorece a equipe de Palmeiras. Veja como o Palmeiras é brilhoso. Palmeiras tentando empate nesse final de jogo. Termina agora sim. São Paulo campeão paulista.